Olá mundo! Minha galera linda do meu coração, mais um vídeo no canal com todo amor e carinho. Oi semana, vale acordar o doenticinho. Não sei se vocês vão perceber, mas eu gosto de estranhar, né? Estou com a garganta e falo, mara, que maravilha. Mas não vamos deixar se abater por a doença. Pela doença, por a... enfim. Vamos fazer o que? Vamos levantar. Minha cara tá maravilhosa, hein? Hum, nossa, denticou. E o que foi que eu pensei pro vídeo de hoje? Eu pensei em fazer um serrume comigo diferente que eu nunca gravei aqui no canal. É um serrume comigo que a gente tá doente, a gente tá com aparência cansada, a gente tá, mas tudo pode melhorar no final, sabe? Com pelo menos um pouquinho de maquiagem, ajeitar o cabelo, vestir uma roupa legal, um sapato confortável. Tudo isso ajuda muito no final, né? E como eu e o Renny hoje, a gente tava pensando em assistir um filme hoje, eu vou aproveitar esse dia que eu estou brocochó. Estou meio debilitada pra eu me arrumar e no final mostrar a transformação pra vocês. Lógico que a voz vai ficar do mesmo jeito, a garganta vai ficar inflamada, vai. Mas pelo menos a nossa aparência vai melhorar um pouquinho dentro e fora. Não sei vocês, mas eu quando eu tô doente, eu me arrumo, eu me sinto bem melhor mesmo. Eu olho pro espelho e eu não vejo uma pessoa doente, assim, uma pessoa cavada. Não, eu vejo uma pessoa saudável, uma pessoa, né? Juntando um pouquinho de cada coisa, a gente pode ficar mil vezes melhor no final, nossa autoestima lá em cima. Não que a gente dependa de roupa, de maquiagem ou de cabelo, não, não é isso. Mas que de vez em quando é bom, né? Dá uma levantada na autoestima, né? Usando esses, como é que eu posso dizer? Esses utensílios, gente! Meu tecido de cozinha, não é? Antes da rede começar, tu clica no gostei pra me deixar feliz, pra me incentivar a gravar mais vídeos. Se arrume comigo, assim, desse jeito. Se vocês gostarem muito, 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 eu posso trazer mais vezes, viu? E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vindo. E se inscreva no botão inscrever-se aqui embaixo. Clicando nele, automaticamente tu começa a fazer parte da nossa galera maravilhosa. Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal. E me seguir lá no Instagram, arroba a Jessica Souza, que eu tô te esperando por lá, viu? Chega o meu blog, bora lá começar. Minha gente, você arrume comigo diferente um dia hoje. Além de eu me arrumar junto com vocês, eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho que fazer. Um pouco da minha rotina, primeiro, pra poder a gente ficar mais próxima. Eu tenho mala pra organizar, eu tenho uma cama pra arrumar, que está uma zona. Eu tenho louça pra lavar, louça pra guardar, enfim. Tenho um monte de coisa pra fazer aqui em casa antes de eu começar a me arrumar. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Bora comigo? Quem mais além de mim volta de viagem e deixa a mala simplesmente larga, jogada, esperando a boa vontade dela se arrumar sozinha? Comenta aqui embaixo pra mim, porque não é possível que eu seja a única ET da face da Terra a fazer isso. Mais difícil, chegou o grande dia, eu tenho que arrumar essa mala pra poder guardar ela, né? Tirar daqui do meio da passagem. A cama também está uma zona, olha o estado. E, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu não consigo trabalhar com a cama desse jeito. Então, eu preciso levantar e já arrumar, deixar bonitinha. Tchau. 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 Mas tenta ser plena, mas não dá certo não. Mano, os velhos com uma devidamente arrumada, mala desfeita, desfe... desfeita. Bem analfabeta. Aguardei, lavei a louça agora, né? Já cuidamos da casa, agora vamos cuidar de nós. Começando, então, pelo banho. E, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês que eu vou usar hoje. Recebi faz alguns dias essa linha da gota dourada, a gemada com mel. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de cada produto, a aplicação e tudo mais. Aqui a gente tem o shampoo, tem a máscara, tem o condicionador e, por último, o creme pra pentear. Vou catar aqui a toalha e vou levar vocês para o banho comigo. Bora. Vamos começar, então, pelo shampoo que tem proteína do ovo. Proteína do leite e mel em sua composição. O ovo possui vários nutrientes e a proteína que é responsável pela formação dos cabelos e unhas. Então, quanto mais, melhor. Já a proteína do leite é rica em gordura e vai tratar o cabelo de dentro pra fora. E tirar toda aquela aparência de ressecado que a gente odeia. E, por último, o mel, que também é super importante. É ele que ajuda a solucionar os fios porosos e quebrados que a gente também não gosta. Pensa num potão que vai durar horrores. É esse. Olha o tamanho, minha gente. Além de ser liberada, a máscara hidrata e restaura o fio, dando adeus ao ressecamento. O cheiro de toda a linha é bem suave, viu? Pra quem não curte cheiro muito forte, essa linha é ideal pra você. A consistência da máscara é bem levinha. A real é que a linha toda de gemada com mel é super leve. Tudo pra não pesar o fio. Enquanto a máscara vai agindo, a gente aproveita pra contar as fofocas com as amigas. Deixar a depilação em dia, obrigada. Fazer pôr de chinelo e se alongar pra dar aquele check no exercício diário. Falando agora no condicionador, além de terminar de desembarassar o cabelo, ele é liberado e você pode estar usando como o último passo depois da máscara pra fechar a cutícula. Antes de saber a ordem certa dos produtos, parecia que não fazia diferença nenhuma no meu cabelo, sabe? Hoje em dia é outra vibe, outra história. Faz todo sentido você aplicar o condicionador por último pra fechar a cutícula do fio. Garantido assim que o tratamento com a máscara fique no cabelo. Pra finalizar, vem ele o protagonista das cacheadas crespas onduladas, o creme pra pentear. Vocês sabem que eu sou a louca do creme, né? Mas como a consistência dele é bem levinha, não corre o risco de deixar o fio pesado, sabe? E sem volume. O creme pra pentear também é liberado e vocês podem usar sem medo. Seu cabelo agradece. Pronto, o cabelo é devidamente finalizado. Agora eu vou fazer um chá pra mim, porque minha garganta está um pouco irritada. E o chá não é aqui, querida. Está um pouco perdida. Espera que eu vou atrás aqui do chá. Apagando logo a todos as luzes. Pra não usar a energia que tá cara. O que que eu ia pegar? Ah, o chá, né? Portelã e gengibre é bom. Abomel e limão, acho que é melhor, né? Vambora lá fazer logo esse chá que eu não suporto, mas eu sei que eu tenho que tomar. E é para o meu bem. E que eu preciso sobreviver. E não morrer. Acho que ela é bem dramática. Meu pai da glória vai cair tudo. Pronto, minha gente, tá aqui o meu chá. Coloquei um pouquinho de açúcar e mel pra poder ele descer. Porque puro eu não tomo de jeito nenhum. É muito ruim. Estou com medo de ter sentado aqui e nunca mais querer levantar. E esse cabelo na cara, querida? Meu Deus. Como uma certa coisa pode ser tão bom pra gente, mas tão ruim ao mesmo tempo? Minha galera, voltei. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Meu cabelo seco naturalmente. Quer dizer, 70% seco, vai. E olha o quão definido ele tá. Isso porque eu ainda não dei volume. Imagina quando eu der com o secado que eu vou fazer agora. Imagina como ele vai ficar, enfim. Então, vamos lá. Vou secar. Ahn, tá um jato aqui por cima pra dar volume. Só mexendo a raiz que ainda tá meio úmida, sabe? Daí eu mostro pra vocês o resultado final de como ficou usando a linha da gota dourada. Bora? Meu pai da glória. Olha o tamanho... A câmera não quer nem focar em mim. Foque em mim, querida. Olha o tamanho dessa juba. Sério, gente. Acho que eu nunca vi meu cabelo tão volumoso como agora. Não sei vocês, mas eu amo o volume. Quanto mais volume, melhor pra mim, ó. Ele tá volumoso, tá? Porém, ele não perdeu, ó. A definição, tá vendo? Eu amei essa linha. Já posso ter estoque de todos esses produtos. E aquilo que eu falei pra vocês, da consistência do produto ser bem levinha e fazer com que o cabelo não fique pesado, é muito real, porque olha a leveza que tá meu cabelo. Parece uma nuvem. Já quero me casar com essa linha, rapode. Entrei aqui no site da gota dourada pra vocês verem os produtos. E aproveitem a Black Friday. Qualquer produto no site com 20% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Qualquer produto. E ó, minha gente, eu vou deixar o link do site pra vocês aqui embaixo. Na descrição, é só tu clicar o primeiro link que tu vê, tu clica. E daí é só aproveitar, ser feliz, arrasar com os cabelos lindos, belos e maravilhosos. O cabelo já está pronto. Agora falta a gente dar um jeito nessa face que está bem acabada. A olheira, muitas medicinas. E ao contrário do que vocês pensam, eu não vou fazer o reboco, não. Vou fazer uma maquiagem bem natural, aquela maquiagem que eu me sinto bem. Quando a gente está doente, a gente não tem aquela paciência de ficar passando reboco, reboco, reboco. Não, né? A gente quer algo prático e é isso que eu vou fazer. Só pra realçar a nossa beleza natural. Uma coisa que eu estou amando fazer é pegar, ó, água termal, tacar um pouquinho aqui, ó, na esponja, passar por cima pra espalhar o corretivo, sabe? Eu sinto que além do efeito ficar bem mais natural, não fica marcado, craquelado, sabe? E dura bem mais. É muito bom. Vocês vão ver a quantidade que eu vou jogar isso na cara, não sei, não tem noção. Só pra dizer que a gente aplicou base. Ó, tô olhando pra cá com a do espelho, viu? Tô usando essa aqui da Vult, a base líquida alta cobertura. Aqui diz que é alta cobertura, porém, é só tu... Lolo, isso não é possível. Vou usar na mão, ó. Eu pego um pincel escovão, assim, e espalho. E a pele fica bem mais natural. Meio bruta, a pessoa, né? Ai, tô falando que eu sou meio bruta. Tcharam! Tô parecendo muito branca? Tô, mas não tô tanto assim, viu? Tô com uma luz na minha frente, assim, já imagina, ó. A gente vem com um pózinho. Vou aplicar um pouco mais corretivo. Eu vou aplicar. Porque não está acabado, tá? Então a gente precisa de um pouco mais corretivo. Só um pouquinho mesmo, ó. Agora, assim, vem com pó. Pincela aqui a parte de baixo, com uma cor mais clarinha e a pálpebra. Agora, com o pincelzão, a gente vem e aplica uma cor mais escura por todo o rosto. Mesmo a base sendo sequinha, eu gosto de fazer isso. Por quê? É porque eu gosto. Aqui onde eu moro é o calor dos infernos. Vou pegar agora um bronzer bacana, que eu tô viciada. Gente, perdoa aí a Lola. Ela tá impossível. O bronzer da Louis Ancy. Essa paleta é muito boa. Aí eu vou e selo... Celo. Vou e seloar o quê? Aí eu vou e marco aqui, ó. Todo o meu rosto pra dar aquela bronzeada. Já aproveito e pego um pouco do blush. E passo aqui na maçã. Tudo ao mesmo tempo com o mesmo pincel, porque eu sou dessas. Estrigue-se de pegar mais pincel. Como ele não dá muito certo pra fazer contorno no nariz, eu vou pegar um pó aqui, ó. Da Ruby Rose, mais escuro. Vou fazer aqui, ó. Pronto. 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 Minha gente, estou pronta com um look bem, bem básico. Um short mais soltinho, um colete, um top e um mule. O mule é dessa marca, Florentina. O short, minha gente, desculpa aí o espelho sujo. O short é da Renner. O top é de uma loja aqui da minha cidade. Sabe loja de 10 reais? Aquela loja do povão? Pois é. É basicamente de lá. E o colete é de uma loja da China. A gente dá aquele jeito no cabelo, vira pra um lado, pro outro, pra ver qual lado fica mais volumoso. E tu não vai embora sem deixar o meu gostei. E se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram, arroba jessica, santo se quando eu não estiver por aqui. Tudo atrapalhado. Atrapalhado? É, atrapalhado. Porque eu tô sempre atrapalhada. Eu tô por lá. Vou deixar pra vocês a sugestão de outros dois vídeos aqui do lado, pra vocês continuarem aqui no canal comigo. E é isso, minha gente. Tô indo-me embora. Beijo pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.